Fora isso, vou falar um pouco mais de bug, os bugs do jogo mesmo, qual foi a minha experiência com bugs? Eu tive bastante bug no jogo, eu tenho bastante bug no jogo, ainda estou jogando, tem muito bug no jogo, tem muito bug no jogo, isso é sério. Agora, assim, Red Dead Redemption teve bug, teve muito bug também, Red Dead Redemption 1 eu lembro que teve muito bug também. Nossa, tem um meme pra caramba de bug dele. Outros jogos, Farquaad eu não vi nenhum bug, mas eu acho que o Farquaad deve ter lançado alguns bugs. Assassin's Creed tem bug direto, toda vez que lança tem bug, por conta da premissa de Assassin's Creed que é um mundo um pouco mais aberto. Acho que os Resident's são mais abertos, são mundos abertos mesmo. Mas Assassin's Creed sempre tem bug, outros jogos sempre tem bug. Cara, bug não é uma coisa que você pode apontar como um diminutivo da qualidade do jogo. A não ser que isso tenha muito bug e esses bugs diminuam a sua experiência no jogo de uma forma pragmática. Por exemplo, você está fazendo uma quest e alguma coisa acontecer, um bug acontecer que você não te impeça de você avançar naquela quest. Esse tipo de bug, bug que são impossíveis de ser contornado, por exemplo, você dá um load, aquele bug ocorre, você faz o que for, você escolhe a opção que aquele bug ocorre. Esse tipo de bug, para mim, são aqueles bugs que eles tinham que resolver o mais rápido possível. Existe isso, o Skyrim teve isso também. Na verdade, o Skyrim tem isso. O Skyrim, na versão Special Edition, tinha bugs de algumas quests lá que não foram corrigidos, que eram os bugs lá da versão de 2011, que continuou. Bugs de quests em si, que você só consegue passar daquela quest jogando no PC, porque você usa lá um código lá na linha de comando e consegue resolver a quest. Mas eram de quests secundárias, eu acho que eram quests secundárias, que eu lembre lá, que tipo, ah, um cara morreu do nada e a quest você não consegue completar, tá ligado? O cara, um NPC importante da quest foi lá e morreu. Sabe, tipo, desapareceu, morreu, aconteceu alguma coisa com ele. Você manda ele aparecer na sua frente, usando o comando lá, e ele tá morto. O cara, como você vai continuar a quest? Você tem que mandar ele reviver, né? Senão a quest não termina. Mas não é uma quest principais, nem nada, mas tem isso. E outros bugs que tinham no jogo, que pra mim, no Skyrim, por exemplo, começou a aparecer no... Quando eu tava terminando a saga do DJ Spawn lá, que era aquele bug dos monstros aparecerem mortos. O que acontecia com o Mamute, muito, dele cair de um lugar muito alto e cair e morrer. Ou cair já morto e também com o Dragão. Isso começou a acontecer bem no final da minha gameplay, já tá 400 e poucas horas. Começou a acontecer, não me afetou em nada e também, mesmo se eu tivesse no jogo inteiro, também não ia afetar em nada, tá? Apareceram uns NPCs aleatórios mortos, também não adianta, não muda o jogo em nada. Eu simplesmente fecho os olhos pra isso e continuo jogando. Mas são coisas que poderiam ter sido arrumadas, mas só que algumas coisas que a beleza não relevou. É, mas no caso são coisas que não afetou tanto a gameplay, o jogo ainda teve outros bugs lá. Agora voltando pro Cyberpunk, eu não vi nenhum bug relacionado com item, itens que você cria, itens que você acha, com a customização do seu personagem, itens que você coloque e tal. Não vi nenhum problema disso, tá? Então isso seria um negócio gráfico se ocorresse. Alguma arma que não dá o dano que ela dá, coisa do tipo, né? Isso eu não vi, não teve problema nenhum relacionado com isso. Eu demorei pra ver, tem uma coisa que eu vi que eu pensei que era bug, mas depois eu entendi o que que era. Que era, por exemplo, você dar dano com uma arma, às vezes, imagina assim, às vezes eu pegava uma pistola, dava 3 tiros na cabeça de um NPC, e cada tiro tirava 300 de dano e ele já tava quase morrendo. Às vezes eu pegava uma metralhadora, eu via subindo 500 de dano ali, 500, 600 de dano e aquele NPC não morria. E por quê? Tem algumas armas em si que quando você dá dano, o dano dela acumula. Ele vai aparecendo um dano acumulado da arma. Então eu dei a arma lá, uma metralhadora, ela dá 30 por tiro, ela dá 30 de dano por tiro. Ela, em vez dela aparecer os 30, né? Tipo, 30, 30, 30, várias vezes, ela vai acumulando, mostrando que aí ela vai acumulando aquele dano em si em um único mostrador. Então ela vai acumulando lá, tipo, 30 tiros, vai dar lá uns 500, 600 de dano, né? Uns 700 e tal. E é por isso que eu senti uma diferença, mas depois eu percebi isso e eu entendi melhor. Às vezes acontece isso quando você tá dando soco ou quando você tá com espada também, tá? Às vezes você dá dois golpes muito rápido e o dano fica acumulado. Mas normalmente, pelo que eu vi, ele só acontece isso quando você dá o dano no mesmo lugar. Se você tá dando em lugar de diferente, aí mostra em números diferentes, né? Mas isso não é bug, tá? É uma impressão que eu tive. Outra coisa, como eu falei, eu não tive bug em Quest. Eu tive bug do coisa que tem no GTAs até hoje, né? Que é personagem aparecer em outros jogos também, de mundo aberto. Que é a NPC spawnando num lugar que ele não deveria spawnar. Aí ele fica bugado lá. Por exemplo, ele spawnar dentro de um sofá, que nem eu tirei um print e postei no Twitter também. E aí ele fica lá de braço aberto lá e não consegue fazer nada, né? Esse bug tem muitos jogos. Esse é bug da geração automática do game, né? De onde ele vai colocando os personagens e assim. E aí ele foi lá e acabou colocando numa área onde tinha um sofá. E no fim das contas, era pra ele colocar... Utilizando o sofá. Não dentro do sofá, né? E acabou bugando. Às vezes acontece isso. Às vezes também acontece o NPC aparecer dentro de alguma parte do cenário. Tal. Mas isso é um negócio muito difícil de corrigir. De corrigir eu acho que é até fácil. Mas é um negócio que às vezes acontece, tá? Esse monte de jogo. Você vai ver o personagem entrando na parede. Tem um monte de gente que... Por exemplo, no Dark Souls, você vai ver os caras fazendo um Speed One. Os caras entrando lá dentro da parede. Eu cheguei a fazer um vídeo disso. Vendo um Speed One lá. O cara entrando dentro da parede pra fazer o Speed One. Né? É um dos bugs já conhecidos do jogo. Isso tem. Essa invasão de física do jogo às vezes acontece, tá? Esse é um bug, mas não um bug grave. Se fosse um NPC principal. Um NPC de alguma quest. Aí seria problemático. Eu não vi isso com um NPC de quest, tá? Mesmo assim, é só você carregar um load mais antigo que resolve. Não é coisa muito grave, tá? Por exemplo, também NPCs spawnando com a IA desligada. Sem a inteligência artificial. Eles estão lá de pé, certinho. Todos os outros NPCs estão atirando em você. Aí tem uns lá que ficam parados. Tá ligado? Vocês atiram dele e não tem nem ração. Não se move nem nada. É algum NPC que spawnou sem a IA e sem a colisão dele. Sem nada. Aí é um bug que aconteceu poucas vezes. Acontece poucas vezes, mas acontece. Às vezes você vê numa grande multidão. Se você prestar atenção, você vê que vai ter algum NPCzinho ali bugado nesse estilo. Mas só quando você dá um tiro pro ar no meio de uma multidão, eles acabam bugando. Mas também não é uma coisa muito grave. Também é um negócio que eu relevo pra caramba. bug de, por exemplo, os carros entrando dentro do guard-rail. Em vez de estar andando na rua, andando no guard-rail da rua, isso aí eu vi. Isso eu já vi em GTA também. Não, é um bug grave. Alguma coisa que acontece assim. Em determinado momento do jogo eu tava... Em determinado momento do jogo eu tava numa quest. Eu tava com... Eu tava sem... Não, na verdade eu não tava numa quest. Eu tinha terminado numa quest e aí meu carro foi quebrado no começo de uma outra quest lá. E eu tinha que esperar o meu carro voltar do mecânico. Então tava quebrado. Eu tava sem um carro. Mas só que eu fui lá e ganhei a moto do Jack. Lá na história. Eu apertei V direto, sem selecionar meu veículo. O que aconteceu? Apareceu meu carro. Aí eu segurei o V. Cadê as opções dos carros? Não, meu carro não tava lá. Que ele não deveria estar. Aí eu achei estranho assim. Aí eu fui, selecionei a moto, apertei de novo e veio. Mas o carro bugou e... Tipo, ele não deveria vir naquele momento e ele veio. Tá? Teve alguns bugs numa quest que teve. Deu spawnar no checkpoint depois que você morre, né? Numa certa área lá. Eu spawnando de cima da Panam. Dentro dela. Isso aconteceu. Às vezes do nada acontecem algumas coisas lá. Que um carro spawna dentro de outro carro. Aí o que acontece? Acontece como se tivesse sido uma colisão ali. Um dos carros voa. Tá ligado? Às vezes acontece isso. E também coisas que eu já vi em outros jogos. Não é um negócio muito crítico. Eu tive problema assim. Não tive bug de áudio. Não tive bug de performance, como eu já falei. Não tive bug que afetasse o decorrer do game. Tem alguns momentos de diálogo. Que tipo, tinha uns NPCs que ficavam olhando pra mim. Isso aí foi totalmente frustrante pra mim. Porque sai da imersão. Tipo, o cara comendo um sanduíche que não acaba. E a... A atendente atendendo um pedido lá infinito e não parava. E ficava olhando pra tua cara. Tá ligado? Horrível. Tem uma situação assim meio tensa. Que era simplesmente o tester jogar e que ele viria aquele problema. Isso acabou um pouquinho com a imersão. Mas foi um momento ali em específico numa quest lá. Mas não houve bug no geral. Aí fora disso, tipo, não tive bug. Como eu falei, não tive nenhum bug problemático. Às vezes acontece, né? De você estar numa luta lá que era uma posição um pouco mais difícil. Ela acaba ficando um pouco mais fácil. Porque um NPC ele ficou sem a IA dele habilitar, como eu falei. Mas é muito... De vez em nunca, tá ligado? Mas no geral eu não tive bug de... Bugs... Visuais. Bugs que afetasse o decorrer do jogo. Pra mim o jogo ele tá muito bom, tá? O jogo ele tem uma pegada legal. Ele tem aquela premissa de RPG mesmo. Que eu falei que eu curto pra caramba. Você pode escolher a forma que você vai jogar. Eu, por exemplo, tô usando muita espada no jogo. Tô usando espada pra caramba. Tem muita quest secundária no jogo. Eu tô fazendo todas as quests secundárias. E elas tão boas, tá? Elas tão ótimas. Não tem nenhum bug pelo menos até o momento, tá? Outra coisa que eu vi. Pessoas reclamando que quests estavam bugadas. Mas no fim das contas as quests... Elas dependiam de você ir lá no seu... Tem muita quest assim, tá? De você ir lá no seu inventário... Nas suas mensagens. Nas mensagens telefônicas, né? E enviar uma mensagem de volta pra... Pra Regina lá. Que ela tem umas quests que ela te dá direto. Ou pra algum outro NPC. Você tinha que ir lá e responder uma mensagem lá. Aí o pessoal falou... Pô, a quest bugou. E não me deu alguma coisa. Eu vi muita gente falando isso, cara. E a pessoa simplesmente não entendeu o que tem que fazer. É basicamente isso. E outras quests que, por exemplo... Você tem que... Por exemplo, uma quest... Você starta uma quest... E ela te dá cinco quests pra fazer. Tem uma quest do voo de táxi... Que é uma quest do Damien. Que eu até postei um vídeo sobre ela. Eu vou fazendo ela inteira. Que o... Você começa a quest... Você fala com o Damien. Eu acho que é Damien que fala Damien. E ele te dá... Ele fala pra você... Ir lá e resgatar os cinco... Cinco ou seis carros de táxi dele. Que estavam perdidos. Que perderam o controle e tal. Quest muito boa, tá? Eu achei muito legal essa quest. Porque cada um deles estão com uma... Um problema mental. Cada um deles estão com um problema mental. Um tá querendo se suicidar. Outro tá querendo... Tá com muita raiva. Outro assassino e quer te matar. É um jogo muito louco. Achei muito da hora aquela quest. E assim... Eu acho que era seis carros que você tinha que procurar, tá? Aí imagina... Você não finalizou a quest do Voditax. Ou finalizou. Se não quiser, você finaliza ela. E ele te dá seis outras quests. Aí o cara vai lá e faz uma da... Tipo... Uma das quests e fica lá com a sua principal. Pra você fazer ela na hora. Aí você vai lá e termina ela. Aí o cara vai lá e fala que... Que não... Que a quest bugou e não apareceu outra quest pra ele fazer. Não, cara. Você tem que ir lá no diário e selecionar outra quest pra você fazer. Porque ela é uma quest que você não... Você pode deixar lá e pra fazer depois. Você não precisa fazer os seis carros de uma vez. Cada um dos carros é uma quest. Tá ligado? É resgate o carro em tal lugar. É resgate o carro em tal lugar. Cada uma é uma quest diferente e específica. E você... E toda vez que você termina ela. O Damien vai lá e te dá uma... Uma parte da grana final. E quando você termina todas elas. Aparece mais uma quest. Que é pra você pegar a recompensa com ele. Então o pessoal não parou pra entender isso, cara. O jogo tá todo em português e o pessoal não entende. Entendeu? Não parou pra entender. Esse tipo de reclamação pra mim é fundado. Não tem porquê. O jogo ele te mostra tudo isso. Não tem porquê você tem dificuldade em entender o próprio funcionamento do jogo. Sendo que o jogo ele tá mostrando isso desde o começo. Não tem porquê. É batizar a atenção mesmo. Sabe? Então isso não pode ser uma reclamação, tá? O jogo ele não tem que ficar com uma babá ali. Falando, ó cara, você esqueceu de fazer essa quest. Porque tem um monte de quest pra você fazer, tá? Outra coisa que eu... Aí voltando pro negócio mais... O mais crítico que eu vi é assim. Eu falei de casos de pessoas que elas não jogam RPG. Jogando o jogo e reclamando do jogo. Falando que ia dar refund no jogo. Mas não por conta de bug. Mas sim por conta do jogo que eles acharam que uma coisa era outra. E eles colocam a culpa disso no jogo. Isso é totalmente hipocrisia. É um negócio muito imbecil, tá ligado? Você colocar a culpa da sua percepção falha no jogo. Tá ligado? Você achar que o jogo é um FPS. Você achar que o jogo é um GTA. E eu vi gente falando até que o jogo ia ser melhor se ele fosse terceira pessoa. Cara, o cara quer que vire um GTA. Já já o cara vai querer que não tenha partido RPG. Entendeu? Cara, é a percepção falha das pessoas. As pessoas não gostam daquele estilo de jogo. E estão tentando jogar. Tipo, comparando com jogos de outro estilo. Comparando com FPS, comparando com GTA. Isso é burrice, tá? Isso aí não tem jeito. É burrice. Falta de conhecimento e tal. Mas vamos lá. Outra pegada que eu vi. O pessoal falando de gráfico. O gráfico tá muito bom. Às vezes não dá pra você perceber no YouTube, tá? No YouTube, na Twitch. O gráfico em si. Porque o jogo ele tá com bastante detalhes. Tipo, você vê a roupa do cara. Você vê a textura na roupa do cara. Você vê o rosto do cara. Você vê a textura. As falhas. Manchas, tá ligado? No rosto da pessoa. A barba falhada. Tal. Não sei o que. E... E tipo, não dá pra você perceber pelo YouTube. Às vezes. Esse tipo de coisa. Porque no YouTube, ele renderiza pra uma alta qualidade lá. Tá? Mesmo que estando full HD. Ele não fica na qualidade que tá no meu PC, por exemplo. Eu peguei vídeo no YouTube já. Eu peguei vídeo da Twitch. Que tava melhor, né? Pra upar lá no YouTube. E no YouTube fica horrível, tá? No... Na Twitch fica bom. Mas mesmo assim não fica a mesma coisa do que se eu estivesse gravando aqui. Com a qualidade máxima, tá? Pra você ter ideia. Se eu gravar um vídeo de meia hora aqui. Uma hora. Com a qualidade máxima. Usando um aplicativo aqui pra... Pra fazer isso. Vai dar 30 GB de vídeo. Tá? Quando eu... Mando pro YouTube. Se eu renderizar pra uma alta qualidade. Fica 3 GB. Tá? Ah, se eu... Na... Um vídeo... Aí o YouTube vai lá e faz um processamento. Transforma em outra qualidade lá. O... Na Twitch, por exemplo. Se eu baixo um vídeo de uma hora. Uma hora e meia da Twitch. Ele vai estar 4 dias. Ele tá com uma qualidade melhor lá. E no YouTube não é isso. No YouTube fica com 1 GB. Tá ligado? No YouTube perde qualidade. Na Twitch mantém bastante qualidade, tá? E é muito difícil você... Eu conseguir transmitir essa qualidade através de vídeo. Outras coisas que eu vi é... Como eu falei, né? O pessoal achando que o jogo era uma coisa. Foi jogar a outra. Né? Aí os caras jogando. O que os caras fizeram? Ruxaram. Ruxaram o game. Ruxaram a história principal. Ruxaram a história principal e ainda tem a pachorra de ir lá e reclamar. Falou que o jogo é ruim. Que o jogo era bem pior do que eles falaram. Cara. Se você pegar Skyrim. Ou jogar a história principal. Eu acho que dá umas 30 horas. Eu joguei 400 horas do jogo. 440 horas de Skyrim. E eu todo dia eu tinha alguma coisa pra fazer. Tá? Meu. Isso é... É simplesmente pessoa que não joga RPG. Tentando analisar o RPG. Sendo que eles jogaram de uma forma errada no game. Tá? E... Jogaram de uma forma porca, né? Tipo. Viram nada do jogo. O jogo é basicamente assim. Você viu 10% do jogo e quer colocar o jogo inteiro naquele balaio do game. E... E... E falar que o jogo inteiro era aqueles 10% que você jogou. Cara. A história principal é boa. É muito boa do jogo. As secundárias são muito boas. Tá? Tem muita interação no jogo. Tem muitas coisas legais. Os diálogos são muito bons. Quem falar que o jogo tem um diálogo genérico tá cagando merda pela boca. E... O jogo ele tem um diálogo muito bom. Tem muitas opções em quests secundárias, tá? Quests secundárias tem muita coisa que você pode escolher lá. Tem muita coisa acontecendo. E é bem interessante, tá? E... O pessoal, tipo... Que tava esperando um negócio diferente. Jogou o jogo simplesmente porque ele tava no hype. Pra ele... Pra ter visualização lá no YouTube. Na Twitch. E depois lá... Zero o jogo. E depois fala que o jogo é zoado. Cara. Falou assim. Não tá querendo jogar RPG, tá? É... Não joga RPG. Você não presta pra RPG. Tá? E as pessoas que eu vi fazendo isso são necessariamente isso. Pessoas que não jogam RPG. Tá? É... Que normalmente eu jogo RPG. Tentou. Enfiar o golelo abaixo o jogo lá. E fez da forma mais rápida possível. Achou algum jeito muito fácil de jogar ali. Colocou só pontos de alguma coisa pra ficar mais fácil. E saiu jogando. Eu não sou assim. Eu gosto de explorar o game. E o jogo ele é incrível de informes, tá? É... Tanto, tá? Tanto que ele na Metacritics e em outros sites que eu já vi lá. O jogo ele tá com uma média de nota entre 8 e 9. Tá? Você não dá 8 e 9 pra um jogo ruim. Tá? Você não daria 8 e 9. Pra mim, se o jogo ele não tivesse de ser um bug, seria um 10 ferrado. Ou 9,5 ou 10. Mas como ele veio com bastante bug mesmo no PC. Você tem que diminuir um pouco. E é pra mim a nota certa pra ele. Até então. Eu não usei ele. Mas até então tá com 9. Tem muita gente que teve muitos bugs, tá? Isso às vezes é meio que de sorte mesmo. Mas tem muita gente que teve muito mais bugs do que eu tive. Mas... Mas é um negócio que vai se resolver, tá? Eles vão resolver isso. Não tem jeito. Vão... Isso... É... Vendendo muitos jogos. Vai ter muita gente pressionando, tá? Mas eu acho muito errado as pessoas analisarem. Pessoas que, né? Que geram opinião. Pessoas que tem mais visualizações, tal. Mudando a opinião da galera. Baseado numa análise porca sobre as coisas, tá? Isso é muito triste. É muito triste. Porque o cara, ele streama pra 20 mil pessoas. Ele fala uma merda dessa. Aquelas 20 mil pessoas atendem aquilo como se fosse regra. Tá? Fala que não vai comprar o jogo porque o jogo tava ruim e tal. E viu lá na stream de XPTO que era horrível. Que era muito ruim. Tá ligado? O cara, às vezes, o cara tava tendo problema. Não tava conseguindo rodar na qualidade melhor. Ou tava tendo muito bug na run dele. Ou a forma dele jogar também. Né? Como eu falei. Ruja... Cara, ninguém gosta de ruxar jogo, cara. Gostar... É outra história. Ninguém vai gostar de ruxar um jogo, ainda mais um jogo RPG. Se você pega um jogo pra ruxar, você já não tá querendo jogar. Tá? E isso aí já tá errado por si só. E como eu falei. Essas pessoas que, né? São influencers, no fim das contas. Elas cagam nisso. E elas têm um outro pecado que é... Elas meio que... Como elas dominam o mercado de stream no Brasil. Poucas pessoas dominam o mercado de stream no Brasil. Poucas pessoas acabam influenciando muitas pessoas no Brasil. O que acaba ocorrendo? Uma pessoa... Algumas pessoas falando mal do jogo, tipo, de forma infundada. Faz o jogo perder o hype. E meio que eles vão lá em... Como eu posso dizer? Acabam com o hype no geral, assim, do Brasil. Diminui o hype que aquele jogo poderia ter. Tipo, sem ressaltar os méritos do jogo, tá? Por conta dessa análise porca. Da forma porca que jogou e tudo mais. E... 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 Acabam com o hype do... 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 Do game no Brasil. E... E parte... E joga... E tenta jogar esse hype pra outra coisa. Eu... Um monte de gente que eu vi no domingo. Nesse domingo passado. Falando... Tipo, tentando mover esse hype. Falando que o jogo é muito ruim. Não queria mais jogar. Coisa do tipo, sabe? Foi enorme. Foi enorme. Tipo, pessoas que eu vi que jogou 20 horas do jogo. E... E por quê? Porque o hype começou a diminuir já. E como o hype começou a diminuir, eles falavam assim, cara... Não tá dando a quantidade de views que normalmente dá. Não tá dando o... Né? O enfoque que normalmente dá. Então eu vou mover esse enfoque pra outro... Outro lugar. E... Foi isso que eles fizeram. Pra outro jogo. Ah, não. Eu quero voltar a jogar Fall Guys. Eu quero voltar a jogar Among Us. Tá ligado? Quero jogar outra coisa. Tá ligado? Porque... Simplesmente porque a pessoa não gosta do jogo. E ele tava esperando outra coisa do jogo. E tudo mais que eu tava falando. Tá? E... Quem gosta de RPG que eu vi jogando. Todo mundo elogiando o jogo. Não sou só eu. Eu não tô cagando regra. Tá aqui. Eu... Eu não acho também que a... Como eu falei. Você pode jogar a forma que você quiser o game. O jogo aí não tem que delimitar a forma que você vai jogar. Mas você pegar um RPG. Enorme. Mundo aberto. O cara fizeram um porra de um mundo... Jogo de mundo aberto. Pro cara ir lá e ruxar a... A missão principal e terminar o jogo. Que normalmente demoraria 70, 80 horas pra você zerar. Zerar ele em 20 horas. 30 horas. Cara. É. Não tem o que falar. Cara. Não tem nem o que falar. Mas é isso aí que eu ia falar pessoal. Esse vídeo acabou ficando mais longo que eu falei. Eu falei bastante coisa. Eu falei bastante do game. Pra mim o game ele tá muito bom. Tá? Como eu falei ainda não tive problemas grandes com o jogo. É... Ele tá indo muito bem. Vou continuar fazendo as lives com ele. Até eu zerar. Vai demorar ainda um pouco. Porque como eu falei. Eu tô aproveitando o game. Eu não gosto de ruxar game. E... Pra mim é... Perda de tempo e de dinheiro. Eu vou ruxar um game tão bom quanto esse. E eu tô fazendo uma side quest. Tem muita coisa. Tem muita side quest. Toda vez que você abrir minha live. Vai estar eu lá fazendo uma side quest. De uma coisa que... Totalmente nada a ver. Com o resto do game. Tá? E acontece muito isso. E o jogo é muito bom por conta disso. Também. Eu acho muito legal isso. Tá ligado? Essa... Tem muita coisa pra se fazer no jogo. Tá ligado? E... E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo não se querem deixar aquele like. Eu vou tentar fazer mais outros vlogs falando. Não sei. Nem se vocês vão gostar desse vlog. Se vocês gostar. Deixa um comentário aí. Comenta o que vocês acharam do jogo. Se vocês jogaram. O que vocês viram aí. A maior parte dos comentários que eu tô vendo aí pela internet. É muita gente que tá se baseando no comentário. Em outras pessoas que jogaram o jogo. E outras pessoas desses streamers aí mais famosos. Que não gostam de RPG. Mas... Se vocês estão jogando. Fala que vocês jogaram. As experiências que você tá tendo no jogo. Tá tendo bugado pra você ou não. Se vocês estão jogando console ou não. Tá... Tá tendo problema com console pra vocês. Estão conseguindo fazer reembolso ou não. Falem aí. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu. E abraço.